A vida tem sons, e pra gente ouvir, precisa entender que um amor de verdade É feito canção, qualquer coisa assim, que tem seu começo, seu meio e seu fim A vida tem sons, e pra gente ouvir, precisa aprender a começar de novo É como tocar o mesmo violão, e ele compor uma nova canção Que fale de amor, que faça chorar, que toque mais forte esse meu coração Ah, coração, se aponta pra recomeçar Ah, coração, se aponta pra recomeçar Ah, coração, esquece esse medo de amar, de louvor A vida tem sons, e pra gente ouvir, precisa aprender a começar de novo É como tocar o mesmo violão, e ele compor uma nova canção Que fale de amor, que faça chorar, que toque mais forte esse meu coração Ah, coração, se aponta pra recomeçar Ah, coração, esquece esse medo de amar, de louvor Ah, coração, se aponta pra recomeçar Ah, coração, esquece esse medo de amar, de louvor Ah, coração, se aponta pra recomeçar Ah, coração, esquece esse medo de amar, de louvor Ah, coração, esquece esse medo de amar, de louvor Legenda Adriana Zanotto